E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e hoje eu tô aqui com o meu sobrinho. E aí? Meu sobrinho tem 15 anos. Tá aí na idade aí, né? Jovem dinâmico. Já é idade de fazer merda. E eu tava aqui pensando... Por que não colocar meu sobrinho pra jogar Outlast? Um jogo aí que eu ganhei de presente do Doku. Muito obrigado, Doku. Pra quem não sabe aí, Doku me ajuda bastante. E eu já fiz série, tá? De Outlast lá na Twitch. Twitch.tv barra aqui é o Juninho. Lives de quarta a domingo, às sete da noite, de sete às nove. Só duas horinhas do seu dia que eu peço, tá? Não é muita coisa. Se você quiser assistir, vê lá. Atualmente, eu não sei se quando esse vídeo sair já terminei, mas atualmente eu tô na série de Legend of Zelda Ocarina of Time. Tá com vergonha de aparecer frente à câmera, Breno? Tá não? Não é Breno o nome dele, tá? Se você quiser xingar, xinga de Breno no comentário aí. É... E vamos lá, vamos ver como é que vai se sair jogando Outlast aí. Já deixa o like aí se você gosta da ideia, se você quer que eu trago mais gente. Tem minha irmã ali também, ó. Vou jogar ela pra botar... Vai jogar. Vai jogar Outlast. Então, vamos ver. Vocês conhecem o jogo, vocês sabem como é que é. Meu subsista já jogou Outlast alguma vez na vida? Você é tão sério? Já jogou? Viu o vídeo? Nunca viu o vídeo? Então, vambora, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve aí de segunda a sexta, às 6 da tarde, videozinho aqui no canal. Não esquece de me seguir na Twitch, live de quarta a domingo, às 7 da noite, 7 às 9. Também me siga no Instagram, beleza? Eu não sei se eu vou fazer o encerramento do vídeo, mas de qualquer forma, vamos ficar aí com o Outlast, meu sobrinho. Vou cortar agora, ó, na mãozinha. Então, Breno, olha, ó. Tamo aí, Outlast. Oi, gente. Olha o caco, Breno, você é muito... Olha só, eu sou rosa e você é laranja. Então, esse é o Outlast. Vamos botar aqui o novo jogo. Você nunca jogou mesmo, certeza, né? Tá. Vou botar uma dificuldade normal pra você não passar muito sufoco. Beleza. Agora é só jogar aí e prestar atenção. Boa sorte, tá, meu? Vai tomar café. Boa sorte, tá, meu? Boa sorte, tá, meu? Boa sorte, né? Caraca! Já to me acalhando só pra esse som. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Caralho 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 A fool Caralho 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 E quem é você? Eu... eu vejo você. Mercado Deus, você me enviou um apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Não o conheço. Você tem uma chamada de trem de trem. Achei em sua casa. . 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 Não precisa correr não, não precisa correr mais não Não tem nada para você verificar pilha, essas coisas, tem que pegar Calma, relaxa o coração, calma, já passou já Já olhando no armário assim, não tem nada, liga a lanterna aí Não tem nada para você verificar Liga a lanterna Conseguiu me ligar o outro? Você tá aí ainda no armário? Eu saí, eu vi ele ao... Corri e eu entrei de novo Ele veio até aqui Eu tô esperando Dá oi pra galera, minha filha dessa Oi! Volta! Tá fazendo barulho estranho, não sei se eu saio Se eu sair ele me mata Se você morrer ele, é bom Tenta achar o outro Tem um que tá na sala que ela acaba desligada Oi? Tem um que tá na sala que ela acaba desligada Vai, cara... Vai! Vai, cara! Agora, sabe... Corre que o bicho está doido Corre, entre em lugar errado, corre Ah, morri filha O bicho está doido para matar e eu não quero morrer Corre filha, tem que, como que ele pode me perseguir Caraca Vai, não sei o que, nem o que eu estou fazendo Vou ficar correndo em volta Espera aí, está bom E, Breno, o que você achou do jogo? Vai tirar o headset O que você achou do jogo? Assustador Você achou assustador, cara? Você acredita que eu zerei isso aí em live sem tomar susto? Valeu Eu só tomei um susto, mas não foi nem no jogo Foi o Doco que mandou um bagulho alto para mim do nada enquanto estava jogando O único susto também foi na primeira live O único susto Desenvolvido Na Twitch Vai me assistir lá E aí? Vale a pena? Uhum Então fala o que a galera tem que fazer com o canal aí Cerro o vídeo você Vou tomar café Valeu Deixa o like, se inscreva no canal E... Me siga na Twitch Só quando se encerra aqui agora É É